Pessoal, vamos falar sobre a hiperinflação lá na Argentina, que levou os parasitas de lá a terem mais uma ideia brilhante. Eles querem agora que o produto já saia empacotado com o preço escrito na embalagem, para não poder mudar o preço depois. Olha cada ideia brilhante, hein? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Anarco Dolinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o problema da Argentina, vocês sabem, né? A Argentina está com uma inflação altíssima, estima-se que vai passar de 100% este ano, ou seja, uma coisa que custava 10 pesos lá em janeiro desse ano vai custar 20 pesos em dezembro. Um aumento muito grande no final das contas, é realmente algo totalmente sem precedente lá na Argentina. Nos tempos recentes, tá? Na época da hiperinflação aqui no Brasil, lá também ficava cheio de hiperinflação também. Enfim, inflação enorme. Por que que a Argentina tem o problema de inflação? Todo mundo sabe. A Argentina, ela arrecada menos do que gasta. O governo é enorme, tem um monte de funcionário público recebendo bem. Então, ele não consegue arrecadar em impostos tudo que ele gasta no governo. Aí, o que o governo faz? Imprime dinheiro. No momento que imprime dinheiro, o dinheiro perde valor. No final das contas, vocês sabem, o dinheiro não tem valor por si só, aquela nota não tem valor por si só. No momento que você imprime mais dela, ela acaba comprando menos coisas. É o que se chama de inflação, exatamente. Sobe o preço de todas as coisas, porque na verdade o governo imprimindo moeda, aumentando o número de dinheiro em circulação. Então, a gente sabe qual é o problema. A gente sabe o que tem que ser feito para resolver esse problema. Resolver esse problema é muito fácil. É só o governo argentino fazer um enxugue. Tem que enxugar um monte de coisa ali, diminuir salário, dar um jeito de cortar a função, privatizar a empresa. Tem que fazer um monte de coisa desse tipo. Aí, o governo consegue gastar menos do que ele arrecada. É assim que tem que ser. É doloroso. Foi o que aconteceu aqui na época da FHC com o Plano Real. O Plano Real foi exatamente isso. O governo aumentou os impostos, cortou um monte de coisa, privatizou um monte de coisa e aí conseguiu equilibrar o que o governo arrecada com o que o governo gasta. Ainda tem um desequilíbriozinho ainda, mas ficou muito melhor do que era antes. Antes era uma coisa impossível de controlar. Antes, aqui no Brasil, a cada estado imprimia dinheiro pegando dinheiro emprestado do próprio banco estadual. Aqui no Rio de Janeiro tinha o Banerj. O governador do Rio de Janeiro podia pegar dinheiro emprestado para o Banerj. Aí, quando o Banerj estava prestes a quebrar, porque o governo pegava dinheiro e não pagava, né? E daí ele pedia socorro ao Banco Central. O Banco Central socorria o Banerj. Ou seja, o estado imprimiu dinheiro no final das contas, né? E aí, ou seja, era inflação para tudo quanto é lado. Foi a tragédia brasileira dos anos 80. Quem viveu naquela época, lembra, eram as coisas subindo de preço todo dia. Um absurdo, né? Você recebia dinheiro, tinha que correr para o supermercado para fazer compra, porque se deixasse para fazer compra no dia seguinte, já comprava menos coisa. Então, realmente é uma vida complicada com inflação, né? Lá na Argentina, eles estão com essa confusão. Não tão séria quanto foi nos anos 80 aqui no Brasil, tá? Mas também estão com um nível, quando chega a 100% de inflação, é realmente algo bastante crítico, né? E isso está levando a uma pobreza muito grande lá na Argentina. Eles estão falando aqui sobre argentinos indo a lixões, catar comida. É lógico, nós brasileiros não podemos falar muita coisa, porque tem muito brasileiro que também vai a lixão, catar comida, infelizmente. Mas lá na Argentina isso é uma novidade. A pobreza lá está aumentando. Está acontecendo isso daqui, chama feira de troca. As pessoas levam coisas que elas têm para trocar em casa, para ter dinheiro para comida, para trocar por comida, se for o caso. Para conseguir sobreviver, porque as coisas sobem de preço, o salário está esmagado. Enfim, esse é o grande problema, né? E o governo sabe qual é o problema. Ele sabe que o problema é ele imprimir dinheiro. O que ele tem que fazer é cortar o tamanho do governo. Mas é governo de esquerda, é governo socialista. Então o que o cara vai fazer? Vai atuar no problema? Não, ele vai tentar criar mais regras mirabolantes para resolver o problema. E aí, qual que foi a ideia mirabolante que ele fez? Olha só, vamos fazer os alimentos, todos os alimentos que já saem embalados, já saírem com o preço. Que daí, entre 1º de dezembro e 28 de fevereiro do ano que vem, não teria aumento de preço. Porque já sai na embalagem o preço, e aí o consumidor vai saber. Se alguém botar uma tabelinha de preço por cima, ele não vai aceitar. Vai querer o preço original da coisa. Os supermercados não podem aumentar o preço. Repara como é que é o governo jogando a culpa para o supermercado, dizendo, ah, não, mas é o pessoal do supermercado que aumenta os preços. Eles falavam exatamente a mesma coisa aqui no Brasil. Mas isso só acredita nisso quem não conhece a teoria econômica. Se você perceber, o problema não é esse. O cara do supermercado não tem alternativa que não seja aumentar o valor das coisas. Ele tem que aumentar o valor das coisas. Por quê? Porque tem mais dinheiro no mercado. O governo imprimiu dinheiro. Então o valor daquela coisa já subiu. Ele tem que fazer isso, porque senão alguém vai comprar tudo e revender mais caro. Não tem jeito. Então, o que eles queriam fazer era isso. Que os produtores de alimento, a partir de agora, já viesse o preço na embalagem do alimento, de forma que o supermercado não pudesse aumentar o preço. E daí as empresas nos invases, né? Ou seja, é isso que eu expliquei para você, né? Por exemplo, litro de leite. Hoje tem a caixinha de leite de longa vida, coisa e tal. O preço vai estar lá no mercado. Você não sabe o preço. Tem só a embalagem ali. Já viria na embalagem o preço do leite. Então o supermercado não poderia aumentar. Essa daí. Essa é a ideia brilhante dos caras. Adivinha se vai funcionar? Não vai funcionar. Não tem jeito. O valor das coisas já aumentou. O que vai acontecer? Se conseguirem congelar, obrigar o supermercado a congelar o preço, o que acontece? Como o valor da coisa já aumentou, as pessoas iriam comprar no supermercado pelo preço que está barato agora e revender depois mais caro fora do supermercado. É por isso que quando tem congelamento de preço, falta coisa. Aconteceu aqui no Brasil também. Na época do Sarney, eles fizeram congelamento de preços. Aí o que acontecia? O pessoal ia no supermercado e não achava nada para comprar. Por quê? Porque está congelado, mas não tem. Ah, qual é o valor do leite longa vida? Ah, é X. Mas cadê? Não tem para vender. Porque como está barato agora, passou alguém lá, comprou tudo e vai revender lá fora. Já aumentou o valor. Se eu consigo comprar por um preço e vender um pouquinho mais caro lá fora, você acha que eu não vou fazer isso? Todo mundo faz isso, pô. Isso aqui é comércio. Isso aqui é a expressão do valor das coisas, né? Enfim, no momento que o governo tenta congelamento, só piora a situação. E para os comerciantes, evidentemente que isso é muito ruim, né? Essa ideia de etiquetar o preço e coisa e tal. O que vai acontecer? Vai faltar produto. Sempre assim. Não tem jeito. Qualquer congelamento leva. Um, falta de produto e dois, o produto aumentando de preço do mesmo jeito. Porque como eu expliquei, a pessoa vai comprar mais barato lá dentro, vai vender mais caro lá fora, então você só vai conseguir comprar de forma irregular e mais caro. Só piora a situação para todo mundo. Não ajuda absolutamente ninguém com o congelamento de preços, né? Mas é aquele negócio, é o que eu falo, o governo, ele sabe qual é o problema. Ele sabe que o problema é ele cortar na pele, diminuir salário de funcionário público, demitir funcionário público, privatizar a empresa estatal, diminuir o tamanho do Estado, mas isso ele não vai fazer. É muito mais fácil para ele falar, ai não, aquele dono de mercadinho, tal presidente lá, o Alberto Fernandes, sentado num trono de ouro, cheio de dinheiro, com um monte de ajudante para abrir a porta do carro dele. Ai não, a culpa é do dono do mercadinho ali que fica aumentando o preço, aquele cara ganancioso, como se não fosse o Estado, o presidente, o cara mais ganancioso de todos ali, né? Enfim, aí vem esse pessoal, e adoram inventar moda. Cada hora é uma moda diferente. Agora, eu falo para isso, eu estou dando um alerta aqui, toma cuidado, porque você pode ter certeza que quando vem uma ideia idiota dessa da Argentina, vai ter político brasileiro querendo adotar a mesma ideia idiota da Argentina. escuta o que eu estou te falando. Já vai se preparando aí, tá? E, bom, lá parece que eles não estão querendo fazer isso, as indústrias alimentícias disseram que é inviável esse etiquetamento de preço no envase, e a possibilidade de um congelamento, né? Ela não suporta mais. Mas, não sei, vamos ver como é que o governo de lá vai lidar com isso. A solução, todo mundo sabe qual que é, mas essa solução eles não vão dar. A solução que o povo argentino tem é trocar de governo, votar no Milley nas próximas eleições, que, aliás, está com bastante chance de ganhar por lá, viu? Vai ser maneiro ver o Milley lá na Argentina, Bolsonaro no Brasil. Vão ser novos tempos na América Latina. Resumindo, a Argentina quer botar um projeto que os fabricantes já incluam o preço dos alimentos na própria embalagem do produto, ou seja, para não poder aumentar o preço no supermercado. É, mais uma vez, o governo inventando que a culpa da inflação é do feirante, é do supermercado, é do comerciante que está querendo aumentar o preço por ganância. Não, a gente sabe que não é assim que funciona. O custo da inflação, a inflação acontece porque o governo imprime dinheiro. O governo gasta mais do que arrecada, e daí precisa imprimir dinheiro para conseguir pagar suas contas, e com isso, o valor do dinheiro cai, o preço das coisas sobe. É mais uma ideia idiota, mais uma lei absurda que os políticos fazem para tentar empurrar o problema para outras pessoas. Os fabricantes de alimentos na Argentina não querem isso, não. Será que vai passar? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.